Salve, rapa! Firmeza? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um programa, principalmente porque eu tive que ser acordado de madrugada, de noite. Para mim, de madrugada, 11 horas já era de madrugada, levanto cedo para o escritório por causa dos fogos, trombetas e cornetas e mais tudo isso para a saída da Carol Conká, certo? Então, eu queria falar disso, de intervencionismo, das questões atuais do governo também, beleza? É o assunto do vídeo de hoje. Então, comentem aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? E se você estiver afim também, se estiver afim de comentar, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Bom, primeiro que eu não vou usar o tom de que, porra, todo mundo devia fiscalizar o governo e não devia assistir BBB, tá ligado? O tom do vídeo não é esse, as ideias não é essa. Tanto porque se as ideias for essa, o Ricardo, que toca o canal aqui comigo e o Anderson, eles me agridem, vão falar, beado, sai desse tom aí. Mas não é o tom, a ideia não é essa, rapa. Todo mundo tem direito de se divertir, todo mundo tem direito de amar, de odiar e tal. Mas o que eu tenho visto nos outros canais, nos textos de jornais e revistas, não vem só a birra com a mina, tá ligado? Vem um quê de racismo fudido mesmo. E me vem uma questão que não me deixa de mencionar na minha mente o tempo todo, que é a questão que eu vi com a Dilma, tá ligado? Tantos memes, tanta grosseria que eu vi com a Dilma Rousseff, é o que eu tô vendo com a Carol Conká também. Uma coisa é você discordar do que ela fala, não concordar, achar ela antipática, certo? Nossa, espirrar num vídeo ao vivo, desculpa. Espirrar num vídeo ao vivo. Eu não vou regravar de novo, então, desculpa aí, certo? Que vocês sabem que eu faço tudo aqui na lata, né? E é melhor que seja assim, né? Pra gente ficar ponderando muito. Se pondera muito, perde a espontaneidade, e aí o bagulho fica mentiroso, né? Fica muito editado e tal, você fica... Você começa a ponderar tudo. Mas vamos falar a real. O que eu vi de meme, tá ligado? Na questão da Carol, agora que eu tô vendo, porra, os caras publicaram aí um bagulho de TikTok, a mina sai de uma casa e um monte de gente agride a mina, dá paulada, dá cadeirada, tá ligado? Olha o nível que chega o bagulho. Isso não é brincadeira, rapaz. Nós estamos falando de um país que mata mulher de minuto em minuto, mano. Tá ligado? Um país que comete feminicídio, os caras fazem uma brincadeira dessa aí. Então, assim, a questão de ser mulher, a questão de ser negra, isso importa muito e dá peso no ódio, mano. Tá ligado? E a gente não pode deixar de comentar isso. Fiquei muito chateado com o vídeo do Meteoro. É um canal que eu respeito muito. Tenho o maior respeito pelos apresentadores, tá ligado? Já indiquei pra caramba pra um monte de gente, mas esse vídeo que eles fizeram pra Carol é jogar no molhado, irmão. É jogar água no molhado. É ir na onda, tá ligado? Ir na onda é fácil. Ir na onda é fácil. Falar o que as pessoas querem ouvir é fácil. Entendeu? Eu saí de muitos lugares que eu pertenci, escrevendo e trabalhando, gravando vídeo. Eu saí porque eu percebi que as pessoas queriam que eu falasse o que elas querem ouvir. E o canal aqui ainda, pelo menos nesse canal aqui, no que eu escrevo, eu sou livre. Não faço acordo no que eu escrevo, não faço texto por encomenda, não faço vídeo por encomenda, certo? Não depende desse canal pra patrocínio nem pra sobreviver. O canal, inclusive, é uma das únicas coisas que eu faço, tá ligado? Que eu pego dinheiro de outros bagulhos pra manter o canal, certo? Pra manter os profissionais que estão comigo, dar uma roupagem no canal mais moderna, cuidar das thumbs, entendeu? Então, pelo menos aqui eu sou livre. E eu posso falar pra vocês, não me deixa de soar sempre a questão do preconceito. Quando eu vejo um canal com três caras brancos, jornalista, tá ligado? Regaçando a mina, chamando de cocô com carma. Ô, irmão, presta atenção. Cocô com carma, tá ligado? Você pode não ter afinidade com a mina e o que for. Eu não tô defendendo o que a mina tá fazendo lá na casa, porque eu nem assisto o bagulho também. Não tem nem como eu defender nem atrasar o lado de ninguém, porque eu não assisto, certo? Dessa parte aí não tem como, né, mano? Tem uns livros que eu tenho que entregar pra vocês aqui. Falar de leitura e tudo, ainda vou ter que assistir o bagulho, mas eu me sinto enojado, mano, de ver o que os caras tão fazendo. E aí, voltando à questão, sim, se assemelha ao que eu vi com a Dilma Rousseff, tá ligado? Chamado, disse, daquilo, palavras que eu não vou repetir aqui, fazendo memes horrorosos. Mano, eu vi um adesivo num tanque de gasolina, já falei isso aqui no canal uma vez, que tinha a Dilma de perna aberta e o cara punha lá a bomba de gasolina, sabe? Porque na questão da Petrobras, que a mina mexia. Olha aí, ó, o que o Sr. Jair tá fazendo na Petrobras, tá ligado? E ninguém chama de vagabundo, ninguém chama disso e daquilo, tá ligado? Então é muito louco, mano. Como você vê que a questão da mulher, tá ligado? E aí, agora, a questão da mulher negra também, tem uma... Realmente tem... Isso é uma coisa que vai ser analisada, nem que não seja agora, no calor das emoções. Mas daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns anos, que esse país também demora pra caralho pra processar as coisas, né? Pra estudar as coisas. Quem sabe, mano, esses caras tudo, essas minas todas que estão falando, eles não podem ser enquadrados, não na lei de racismo, mas de ódio mesmo, tá ligado? Porque é desproporcional, rapaz. É muito desproporcional, mano. É muito desigual. Você tá vivendo num governo que nem a gente tá vivendo, tá ligado? Que tá destruindo o país inteiro, mano. Onde você vem, tem comércio fechado. Aí você vai conversar com alguém da população, o cara é, mas o Dória e tal, que Dória, irmão. Olha o que o governo tá fazendo também. Não é só o Dória, não. Inclusive, senhor Dória, senhor Covas, lembra que existe periferia também. Olha, mano, a periferia é destruída. Não tem um lugar que você anda de periferia. O pedestre tá fodido, não tem calçada, tá ligado? O cara de carro afunda o carro nos buracos. O bagulho tá todo abandonado, mano. Periferia só presta pra pagar imposto, mano. Tá ligado? Cada vez mais água, luz, é imposto alto, mano. Cada vez aumentando mais. Vocês vejam, rapaz, a taxa do aluguel foi pra 20%, mano. O IGPM foi pra 20%. O cara pagava 600, ele vai pagar 720 pau no direito do contrato. O cara tá certo, o locador tá certo de cobrar 720 pau. Pensa isso. Que absurdo. Se você for negociar com o locador, o cara, não, mano, é meu direito cobrar 720 pau pela lei. E os caras tão tretando, tão estourando fogos, comprando fogos, acordando de madrugada pra comemorar que a mina saiu da casa, mano. Tá ligado? O ódio todinho que não se usa pra esse governo. Tá se usando pra... Agora pronto, também acabou o assunto. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Acabou o assunto. Saiu. Certo? A Globo contratou segurança pra mina. Tem que pôr segurança pra mina porque o povo confunde tudo. O que é o jogo? O que é a arrogância? O que é o artista tem que apanhar? A mina da novela tem que apanhar. É a vilã da novela que é agredida. Tá ligado? Vale aquela enquete que eu tinha na quebrada. Eu sempre falava pros caras, ó. O cara sai do trampo, o patrão tumultua na dele, xinga ele, só falta cuspir no cara, aí o cara volta pra quebrada, bebe uma cachaça, ele agride o primeiro cara do bar que ele trombar. É assim, mano. Sempre foi assim, mano. O ódio é entre os nossos. O culpado é mais o que eu olho no espelho e reconheço. Certo? O culpado não é os caras. Então, mano, sei lá, mano, se vale a pena falar de direcionamento de ódio, né? Direcionamento, direcionar o bagulho pras coisas certas. É lamentável, rapa. É lamentável você trabalhar todo dia, sair pra trampar, pagar seu ganha-pão, ver as pessoas do jeito que eu vejo aqui, mano. Se você não mora perto de uma quebrada, se você não trabalha perto de uma quebrada, você não tem noção do que é ver o estado das pessoas, tá ligado? Tiozinho que tá montando bazar na rua, gente que tá vendendo chiclete na rua, que você fala, mano, eu conheço esse cara, esse cara estudou comigo, mano. Esse cara tinha um comércio, aí você vai tocar ideia com o cara, fala, mano, fechei meu comércio esse ano, tá ligado? Não aguentei, mano, dia 1º de janeiro já era. Eu vendei bala no farol, mano. É muita gente passando dificuldade, muito comércio fechado, tá ligado? As coisas muito caras e fogos, mano. Fogos, fogos, fogos. Não é fácil, não, rapa. Não é fácil. Nem vou esticar o vídeo, vocês já sabiam, vocês já entenderam o que eu quero dizer, né, mano? As ideias poucas também. Cuidado, mano, cuidado, porque vestido disso tudo vem o preconceito, vem o ódio, tá ligado? Vem a questão do gênero, vem tudo, mano. É mulher, é negra. E aí os caras jogam todos os predicados juntos, mano. Só não declara, tá ligado? Mas eu tô vendo muito exagero no bagulho, muito exagero, tá demais, mano. E pra você que gosta de ler, eu tô lendo um livro muito legal, A Era da Loucura, certo? Esse livro aqui veio parar nas minhas mãos por um espólio, né? O rapaz faleceu. E o Davi Pereira, que é o filho do Wilco, ele me doou esse livro junto com outros livros também, o Davi Pereira, a Dona Marina, a Goldman. Então, quero agradecer eles aqui, que eu sempre acho livros bons no meio da doação. O rapaz faleceu, e o Wilco, e ele deixou esses livros pro filho dele, e o filho dele me doou os livros. Sabe que eu cuido com carinho, com amor, e que eu tô catalogando todos os livros, e veio A Era da Loucura, né? Esse livro aqui, do Michael Foley, ele fala, é Michael Foley, editora Alaude. Ele fala, como o mundo moderno tornou a felicidade uma meta quase impossível. Cara, verdadeiramente divertido, perspicaz e inteligente. Tá aqui na capa, né? É um livro muito bom, muito bom mesmo. Eu tô, cara, eu tô viajando assim no livro, tá ligado? E eu tô falando do processo da leitura porque não tá dando tempo de eu falar dos livros lidos, né? Mas eu vou ler só um trechinho aqui pra vocês. A ambição, o desejo e a cobiça são fugazes, como tudo mais, e vão fazer definhar a luz de uma intensa e prolongada análise. Todas as coisas estão em chamas. Rapa, isso aqui fala desde a questão do Buda, do cristianismo, mas ele toca nessa questão da felicidade, da busca pela felicidade, tá ligado? E como o mundo moderno mesmo tornou a felicidade algo impossível, tá ligado? Praticamente. Então, é uma análise bem inteligente. O Ilcom, assim como o Davi Pereira, o filho dele, eles sempre foram grandes estudiosos do termo felicidade. Então, junto nesse spoiler aqui veio muita coisa de felicidade. Aí eu tô estudando, tá bom? Desejo a vocês um grande, um grande dia aí quando você estiver vendo esse vídeo, tá bom? E deixe sua opinião aí no canal. É nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau. Obrigado.